Você tem que falar já, né? Valendo. É, pode. Valendo. Você entrou no FV, realizou o seu grande sonho, não é mesmo? Ih, errei o texto. Peraí, peraí. Enzo Batista. Ok. Você estourou o número de faltas. Ok. Ih, não pode deixar a folha cair. Ok, calouro Enzo. Eu já tenho o meu VDIRE... Peraí. Peraí. Eu tenho certeza que foi porque você estava dormindo e saindo toda hora durante as aulas, não foi? Ninguém vai falar nada não, vai ficar sempre só. Você colou, não é mesmo? Você cheira a cola. Deixa eu fazer sem óleo aqui. Você colou, não é mesmo? Você cheira a cola. Que isso, minha mente está muito ruim. Se quer, vai às aulas. Para não prejudicar aqueles que não prestaram atenção ao lance, vamos mostrá-lo novamente com a magia do replay imediato. Bem-vindo. Hello darkness, my old friend. Você está rapazinho, viu? Eu vou te... Ele já levou! Levou o quê? A bicicleta! Nossa! Quem a levou? O Chaves! Nossa! Alguns momentos depois... Peraí! Peraí! Onde será que é minha aula? Eu sou calora e é lógico... Eu sou calora e é claro que... Eu sempre tropeço nessa reta. Esses são os bastidores do GTA, gente. Vai, gravando. Esse é o suporte, ó. Ó. Academia de Tijas. Seus dias de academia. Fizeram bem, Tijas. Muito bom, muito bom. Pra que estética se temos Tijas com essas pernas tonificadas? Doze segundos depois... Acabou, acabou! Acabou, acabou! Renanigo! Renanigo! E... E a verdade é que não sou tão forte como eu pensava... Eu sou calora e é claro que eu estou atrasada. Até esqueci. É, tá bom. E isso é tudo, pppp pessoal!